Aqui família, até o Samuel acordou, acordando, né amor? Acordou, acordando, fazendo bagunça, família, né amor? Tomou vacina ontem e hoje acordou chamando atenção, né minha vida? Aí tá aqui família, fazendo bagunça, já tomou já a mamadeirinha dela, dedela, né minha vida? Então um beijo pra família. Beijo família, até daqui a pouco. Família, vou arrumar aqui o quarto, a cama tá toda bagunçada. Vou trocar aqui esse lençol. Vou arrumar também aqui o berço do telo. Já volto família. Tchau. 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 ...família, já troquei aqui a toalha. Esse aqui é as flores artificiais que eu ganhei do casamento da irmã da nossa igreja. Olha que gracinha. Muito lindinha, né? Eu boto aqui pra poder enfeitar. Família, dá um oi pra família, amor. É, família, ele tá gripado, então ele tá bem... tá com o olhar bem caído. Meu marido, ele ganhou uma folga hoje, justamente hoje que ele tá gripado. É bom que não precisa pegar testado. Aí tá tentando colocar aqui o gordinho pra mimir. Tá, família? E por enquanto eu vou lavar a louça agora. Já volto. Família, eu vou adiantando aqui, porque talvez eu... eu não sei se eu vou conseguir ir, porque... lá no... no mercado, onde hoje é a promoção de legumes. Porque meu marido, como eu falei, meu marido tá muito gripado. Ele tá se sentindo mal. Eu não sei se ele tiver melhor, aí nós vamos lá no mercado. Aí se eu for, eu mostro um pouquinho pra vocês. Vou ver se realmente tá na promoção legumes, porque aqui eu uso bastante pra comida de pelo, pra comidinha dele, e pra gente também, né, família? Porque é saudável, hein? Não pode comer também somente coisas que fazem mal à saúde. Tem que comer também legumes, frutas. Então a gente gosta de fazer também legumes na comida. Falando como legumes na comida, parece até que eu não fico bem alimentada, não sei vocês. Sabe? Pelo menos uma couve, ou então um alface, um tomate. Aí, família, eu vou terminar aqui, aí eu já volto com vocês. Família, tá aqui a caixinha de promessa, eu vou tirar aqui pra ler pra vocês. Vamos ver. Vamos ver qual que eu tirei. Ó, deixa eu ver aqui na claridade. Ó, vamos ver aqui. Ó, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor som dos corações. Provérbio capítulo 21, versículo 2. Família, olha a Théo aqui tentando pegar a garrafinha dele de água. Pega agora pra ele, amor. Aí, família. O pai dele tá tentando aproveitar o dia com ele, tentando. Com essa gripe. Ó, tentando pegar o porta-retrato. Cuidado aí, amor. Ó, tentando pegar o porta-retrato, família, que eu deixo ali, de vidro. Esse negócio de vidro é um perigo. Ó, criando essa fase. Né, amor? Filho, que é nessa fase, família. Tem que tomar cuidado, porque faz cada besteira. Né, minha vida? Minha vida? Essa aqui, antes, rapaz, muita besteira. Uma aqui, essa elevada, gente. Tá aproveitando, família, o papazinho dele. Olha, fica na barriga do papazinho dele. Olha, aproveitando. Ô, meu Deus, eu gosto muito de ficar com o meu papazinho. O meu papazinho me dá amor e atenção. Família, quem vai dar papai hoje pro neném? Papazinho do Téo, que tá em casa hoje, vai dar papazinho pro pepechinho. Vai dar papai pro pepechinho. Ah. 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 A cara dele, família. Que isso, filho? Abre a boca. Ah. 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 Ih, tá de graça. Tá de graça. Ah. Abre a boca. Tá mastigando ainda a comida? Ah. Só pode. É que é assim mesmo. Às vezes ele demora, porque o papazinho dele nunca tem tempo pra dar comida. Não tá sabendo a situação. Mas às vezes ele demora, fica mastigando. Opa. Opa. Mas aí o papazinho dele tá aqui, família. Ih, tá gostoso, vida? O papazinho, a mamãe fez? Tá gostoso? Papazinho. Ô, família, se vocês quiserem um pouquinho do papazinho que a minha mamãe fez, tá? Eu ofereço pra vocês, tá bom? Só vocês falarem o que vocês querem. Ih, tá demorando, papai. Tá demorando. Ele tá brigando com você. Viu, família? Ele brinca com o pai dele. O pai dele demorou. Foi arrumar ali o negócio aqui da parte da frente aqui da... Que tava saindo da cadeirinha. Ele tá assim. Daqui a pouco ele vai querer tirar esse babador daí. Que ele fica apurrinhado com esse babador no pescoço dele, ó. Aí ele começa a puxar. Abre a boquinha, filho. Ah, 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 ah. Tá gostoso? Tá gostoso? Olha como tinha, amor. Manda um beijo pra família, irmão. Manda um beijo. Família, minha mãe tá me ensinando. A mãe tá peixe. Manda um beijo. Manda pra família que você aprendeu beijo. Mamãe ensinou ontem à noite. Mostre pra família que você aprendeu a mandar beijo, viu? Daqui, ó. Até o Samuel, ó. Viu, família? Ó, ensinei ontem à noite. Ele já aprendeu. Olha como é que ele é inteligente, esperto, meu menino. Não pode colocar na boca, vida. Ó, mais beijo. Mais beijo, ó. Bastante beijo, família. Bastante beijo. Muito beijo. Muito, muito beijo. Beijo pra vocês e todos os seus familiares, família. Família, não esqueça que eu também sou da sua família, tá? Aqui. Até o Samuel, olha. Família, quem é que vai sair agora lá no mercado? Mamãe e o Theo e o Samuel, né, minha vida? Aí, família. Nós vamos passear, né, avô? Família, eu vou gravar um pouquinho pra vocês, né, minha vida? A mãe vai gravar um pouquinho pra vocês, tá, família? Até daqui a pouco. Família, a gente parou aqui no mercado, porque meu marido tá vendo aqui o remédio pra ele de gripe. A gente dá uma paradinha aqui, né, meu amor? Aqui tá fresquinho. Ó, tem aqui o ar-condicionado. Aí tá fresquinho aqui, mas lá fora, família, olha como é que tá. O solzão de rachar. Como o pessoal daqui fala, rachar o cano. Tá complicado o negócio. Né, meu filho? E o Theo aqui de boa. Né, meu amor? O Theo de boa aqui, família. Vou sair aqui do meio do caminho pra não atrapalhar. Theo aqui, só passeando, né, meu amor? Tá a cara dele. Desconfiado. Olha pra cá, amor. Família. Aí, família, meu marinheiro. Olha que marinheiro mais lindo. É onde é o marinheiro mais lindo de mamãe? É o marinheiro lindo de mamãe, família. É o marinheiro lindo, né, meu amor? Olha a cara dele. Já precisou mandar beijo. Ó. Manda beijo. Manda beijo. Cara dele. Ai, meu Deus. Vou pegar aqui o carrinho, família. Pra entrar no mercado. ki. Manda beijo. bom lá tem aqui farinha lá que tá 549 cremosinho cremosinho após esse cremosinho aí pode fazer mingau a família tem que o cremo gena e tem um cremosinho isso aqui é uma delícia esse aqui 4 49 tem um amigo de milho maisena também aquele lá de baixo o que que é isso amor é para experimentar o que é isso família tem um negócio aqui em baixo a cá é um nome diferente tá bem o nome do amigo de milho também vamos levar também se é medo de milho aqui também tem um nescau nescau lá em casa tá acabando aqui família vou levar também abóbora deixa eu ver quanto tá abóbora aqui 2 48 ó vou levar essa abóbora aqui ó pra fazer sopinha de tel aqui nossa o tomate tá caro 5 79 nossa tá muito caro tá bem caro em caramba bola aqui ó deixa eu ver aqui batata 12 2 99 aqui é nós estamos pegando aqui limão tá 1 98 kg tá barato né amor a tem que levar bastante limão família porque a gripe tá querendo pegar lá em casa e eu também tenho que tomar limão limão puro com laranja laranja pera 1 98 ó tá bonito família lindo né ó melão maracujá como que tá aí na cidade de vocês essas frutas olha eu adoro o peixe agora que delícia mas agora olha só como que tá a família 8 59 kg que isso tá muito caro maracujá 15 99 nossa é isso o abacaxi aqui tá 5 98 o abacaxi aqui tá 5 98 o abacaxi aqui tá 5 98 tá bem caro o chuchu aqui tá 2 99 o aí quem tá 2 69 tá barato o inhame tá 5 99 aqui família a melancia tá 4 34 ó ó a pera a pera o uva tá 6 99 é não tá pintar pagando o preço por causa da 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 do flash na luminosidade e depois a 2 99 ó vou levar um repor pequenininho não muito não levar só só um só aqui ó tem aqui o as carnes a carne moída eu tô vendo que eu vou levar aqui tá vendo são vários preços só tem uma senha que 78 é mais baratinho você aquilo né família tem cá tem que ser carne de qualidade mas a carne de uma mente tá caro pra caramba né então vou ver o que que eu vou levar aqui ainda vou ver qual o que que eu vou levar se eu vou levar linguiça carne também envolver que não tem ainda tem em casa algumas coisas salsicha hambúrguer mas eu queria levar outra coisa entendeu até fazer compra do mês de novo só mês que vem agora não tem como fazer alguma comprar alguma mistura aqui aí depois eu mostro pra vocês a família o carrinho tá assim ó tá vendo eu comprei carne neguíça leite salsinha né pra poder colocar no tempero de alguma carne alguma coisa mas não tô levando muito não porque é minha compra é só mesmo bem que você não esqueça de deixar o like aí no vídeo tá se inscrever aqui no canal ativar os seus notificações que você possa receber novos vídeos espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá até o próximo vídeo família tchau deus abençoe tá até o próximo vídeo tá até o próximo vídeo e aí tchau